Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai insistir um pouco num assunto que já foi tema de um artigo que publicamos há umas duas semanas no Life in Syntrop e que é recorrente, é recorrente que é o caso dos eucaliptos, né? E esse fim de semana eu e a Dayana fomos ministrar uma palestra em um município que fica na Costa Vicentina, aqui em Portugal e durante o trajeto nós cruzamos uma serra chamada Serra de Monchique, que é um lugar que é muito bonito mas que hoje parece uma paisagem marciana, né? Porque ela queimou, ela ardeu há algum tempo atrás, era ocupada por eucaliptos e hoje só se vê os eucaliptos voltando, né? Eles têm capacidade de voltar e eles começam de novo a ocupar a paisagem que faz aumentar o medo e que faz aumentar a cobrança por iniciativas, cobra o governo, cobra-se todo mundo por uma solução. Falar de eucalipto aqui em Portugal é muito mais complicado e delicado do que falar no Brasil porque aqui houve episódios que foram muito traumáticos para o povo português que foram dezenas de pessoas que perderam suas vidas, incêndios, incêndios de eucaliptais e o que se deu a partir disso foram duas interpretações, né? Existe aquela interpretação de que o eucalipto é o culpado por isso, né? Que nós devemos erradicar os eucaliptos porque eles atraem os incêndios, eles pegam fogo fácil, não deixam ninguém crescer por baixo. Aí tem uma série de dados e de fatos que são atribuídos ao eucalipto que defendem essa tese de que devemos erradicá-lo. E existe também o outro entendimento que as pessoas já têm, né? E é crescente de que o problema está na monocultura do eucalipto, né? Que o que deve se mudar é a forma de se plantar o eucalipto e não reproduzir esse modelo industrial de plantio em monocultivo. Que isso já é um grande avanço, porque de fato as monoculturas de eucalipto são as causadoras desses incêndios. Agora, o interessante é que ambas as proposições, elas são conclusões, né? São diagnósticos do fato, mas nenhuma delas propõe uma solução, né? O que devemos fazer, né? Enquanto uns discutem a deportação do eucalipto e outros discutem a monocultura do eucalipto, ele segue crescendo sozinho na paisagem sem que ninguém faça nada. Quando o Ernest Goethe defende o uso do eucalipto, quando a gente defende o uso do eucalipto, a gente não faz isso de uma forma irresponsável, né? Existe uma expressão prática por trás disso, né? Existem testes, existem áreas no Brasil, aqui já na Europa, que comprovam isso que a gente diz e defende. E a lógica que nós usamos para embasar essa ideia é a própria dinâmica de regeneração natural de uma floresta. Segundo a classificação do Ernest, essa regeneração acontece em três estágios, que seria placenta, secundária e clímax. Placenta, sendo aquelas espécies de ciclo mais curto, são as espécies que não são lenhosas, elas, segundo eles, formam realmente a placenta do lugar. Elas cuidam, nutrem e protegem o embrião floresta que cresce por baixo delas. É a condição de viver. Desde as espécies de placenta de ciclo de vida mais curto até as clímax, que é de ciclo de vida mais longo, as espécies vão sucedendo umas às outras no tempo e no espaço. Então chega um momento que as espécies que têm o crescimento mais lento dentro desse sistema, que são as espécies de clímax, de docel, as espécies que ocupam os extratos mais altos, elas crescem, ocupam esse extrato alto e elas começam a fechar o docel da floresta. Então, quando isso acontece, a luz não entra mais no sub-bosque, então esses extratos mais baixos começam a desaparecer, fica menos matéria orgânica no solo, o solo fica um pouco mais desprotegido, e isso permite com que o vento corra solto. O vento entra, principalmente o vento seco, e seca o ambiente. No que isso acontece, cria condições perfeitas para as vinhas, para as lianas, para os cipós, que amarram as árvores umas às outras e descem tudo. Então essa é a lógica da formação da clareira. E o que acontece nas nossas monoculturas de eucalipto? Poderia ser qualquer outra espécie. A gente já fecha o docel e não deixa nenhuma planta crescer embaixo e a gente garante e assegura isso com o uso de herbicida, fazendo roçagem. Então nesse momento a gente reproduz a arquitetura, a fisionomia de uma floresta que está prestes a cair. E onde que o eucalipto entra nessa história? O eucalipto é uma espécie que é emergente, secundária de ciclo de vida curto, mas que pode transitar até o clímax. Então ela cresce muito rápido e ocupa o extrato emergente muito rapidamente. Enquanto não tiver ninguém para substituir isso, que é importante, enquanto não houver outra espécie para substituir o eucalipto, ele permanece. Ele permanece trabalhando. O eucalipto é um melhorador de solo, o eucalipto é adubo, e ele continua a fazer o trabalho dele de metabolizar resíduos entrópicos e transformá-los em moléculas muito mais complexas. O erro não é o eucalipto, o erro é a gente não dar ajudantes para o eucalipto. O mais importante que xingar o eucalipto ou só criticar a monocultura é a gente criar sistemas estratificados, porque a estratificação e a estratificação feita corretamente é que resolve o assunto, é a chave. A gente gosta muito de mostrar esse exemplo, que no Pico da Seca de 2014, no estado de São Paulo, esse plantio que o Ernest fez na Fazenda da Toca, que tinha duas espécies que são super conhecidas e famosas por secar o solo, que é a banana e o eucalipto, mas como eles estavam em um sistema estratificado, com o capim-mombassa, o pânico máximo, fazendo o extrato baixo, e a banana no extrato médio-alto e o eucalipto por cima, e ainda tinha outras espécies de árvores no entorno, isso que garantiu a saúde do sistema. E no Pico da Seca, as bananas com folha aberta, ninguém reclamando de falta d'água. O Vitor Schauberg fez um estudo que demonstrou que em ambientes naturais, o solo sempre está um pouco mais frio do que a água da chuva, porque isso garante a penetração da água da chuva por diferença de gradiente. A gente está falando de termodinâmica. Então, quando isso se inverte, que é o caso de uma plantação de eucalipto de uma monocultura, em que o solo fica exposto, ele aquece, aquece pelo vento, aquece pelo sol, e aí ele fica mais quente do que a água da chuva, isso faz com que a água não penetre por diferença de gradientes. Então, quando ela cai, ela escorre. Então, é isso que seca o lugar. Não é a falta de chuva, não é a falta d'água, mas é a forma como a gente organiza o nosso cultivo. A gente está diante de um colapso ambiental. E a gente não tem mais tempo para poder encontrar culpado, bode expiatório, apontar dedos e cobrar mudanças de alguém. Assim, nós mesmos precisamos começar a tomar iniciativa de fazer alguma coisa. E nesse caso do eucalipto, que somos tão criticados, eu acho que os plantios do Ernst, o que a gente tem feito, demonstram que o eucalipto não tem culpa de nada. Ele é um melhorador de solo, então 100% das áreas que usamos eucaliptos, elas melhoraram a partir do primeiro, do segundo, do terceiro ano, sucessivamente. Em alguns lugares, ele ajudou a estabelecer uma espécie nativa, como o araribá, que é uma espécie de madeira nobre. Ele melhorou, criou as condições do solo para o estabelecimento do araribá. Então, na nossa perspectiva e testada, na prática, no campo, existe um aumento da biodiversidade, que existe melhoria da fertilidade do solo, aumento da capacidade de retenção de água. Então, por que a gente não faz? Aumentar a restrição e regulamentações sem atingir o coração do problema só adia soluções ou exporta os danos para outros lugares. A maior empresa portuguesa do ramo fechou contrato para a compra de eucalipto do Brasil, derivado de monocultura e resultado de desmatamento. A gente precisa entender que a nossa crise climática é global e que exportar esse tipo de problema, além de imoral, é um tiro no próprio pé.